Vamos a Belo Horizonte agora, Adriana. Hoje é Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil. Bruno Marum tá com a gente, traz mais informações, mais detalhes, números também a respeito desse assunto de fundamental importância, né Marum? Boa tarde pra você. É isso, Fábio. Boa tarde pra você, pra Adriana, e números que preocupam, né? Porque nessa segunda-feira, 12 de junho, é lembrado o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E segundo dados do Censo de 2019, realizado pelo IBGE, mais de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes tinham um cargo de trabalho indevido no país. Desse total, 706 mil ocupavam as piores formas de trabalho infantil. E pra combater essa prática ilegal, a coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção a Adolescente, trabalhador, a Elvira Melo, ela defende a necessidade de uma atuação conjunta entre políticas públicas e sociedade. Vamos ouvi-la. E o combate, o enfrentamento ao trabalho infantil não passa só por uma questão de fiscalização do Ministério do Trabalho. Há que haver também com a política de assistência social. Então a gente tem que ter equipes de abordagem, a busca ativa, as crianças e adolescentes encontradas em situação de trabalho, principalmente na venda ambulante, que praticamente é comum em todos os municípios mineiros. Em âmbito mundial, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em 2020, uma em cada 10 crianças e adolescentes ao redor do planeta se encontrava em situação de trabalho infantil, o que corresponde a 160 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos de idade. Tarde de tempo firme aqui em Belo Horizonte, termômetros marcando 25 graus. Obrigado, Maru, pelas informações. Obrigada. Obrigada.